Olá Oi, tudo bom? Ah, você veio cortar o cabelo? Ah, tá. Seja bem-vinda ao salão, tá? Ainda em ensaio assim, hein? Ah, você vai cortar? Ah, só cortar? Ah, tá bom. Então, sente-se. Não tem ninguém na sua frente. Você foi a primeira cliente a chegar. Tava marcado pras duas. Você já veio? Ah, entendi. Você tem médico na parte da tarde. Entendi. Sem problema. O salão tá tranquilo, tá? Então eu vou poder atender você, tá? Fica tranquila. É... É só tá nas duas aqui, né? Assim, eu vou podendo cuidar do seu cabelo. E a gente vai conversando sobre a vida, tá? Como que tá? Como que tá sua vida? Como que tá sua vida? Nossa... É sério? É... Mas... Mas... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah... Sim... Ai... Deus, mas... Ele... Você tem filho com ele? Tem... Mas os filhos são todos dele. São... Entendi. E... Por que que ele largou de você assim? Por que que ele largou de você assim? Ah... Uma outra... Nossa... Que dó de você... Com seus filhos... Mas ele vai pagar pensão, né? Vai... Tem que ir atrás, viu? Vai no advogado, tá? Pra você receber pensão das crianças... Ah... Esses homens... E... Quanto tempo faz que ele foi embora? Ah... Tem uma semana... Ah... Entende... Mas... Você gosta dele ainda? Gosta? Ah... Mas não fica assim não... É... Talvez ele ainda volte... Atrás de você... A moça que ele arrumou é novinha... É... É mais nova que você? Nossa... Mas... Ela é mais bonita que você? Você acha assim, né? Porque... Eu acho você bonita... Na sua opinião assim... Você acha que ela é mais bonita que você? Que que você acha? Não... Entendi... Mas você some... Some isso mesmo... Mas... Viu... E... Você não arrumou nenhum banheiro ainda? Não... E... Nenhum mesmo? Ah... Duvido... Duvido que você ainda não arrumou ninguém... Ah... Você tá fazendo cabelo... Olha... Pelo que eu via você na rua... Eu não via você se arrumando não... Você sempre vivia toda mal arrumada... Quando você tava com seu marido... Ah... Você tá de paquera, né? Ah... Sabia... E... É... Quem é ele? Será que eu conheço? Ah... Não acredito... Aquele que ia na escola com nós... No quarta série... Ah... Você tá namorando ele, menina? Ah... Moça... Sabia que... Ele é um galinha, né? Veja se ele não tá te enganando, hein? Sabe por quê? É... A maioria das mulheres... Quando o marido... Vai embora uma outra... E tá no pé... A mulher se sente carente... E qualquer um que... Tá de cima dela... Ela se entrega de corpo e alma... Depois se arrepende... Cuidado, hein? Ah, tá... Ah, pode ficar tranquilo... Eu vou cortar só... Mais um dedinho, tá? Viu? É... E esse que você tá... É... É bonzinho... Ele tá bom pra você... Porque ele era bem... Carrasco na escola... Lembra? É... Olha... Não é assim... Entrometendo na sua vida, não... Sabe? Mas... Eu só fosse você... Eu já não arrumava outro de cara... Assim, não... Porque depois a gente fica avalada, sabe? Sim... Já viu, né? O pessoal da rua... Como que é, né? O pessoal da rua... Pra falar da vida da gente... Ai, só por Deus... Ele tem filho... É... Porque faz tempo que eu não vejo ele... Ele arrumou já algum filho... Casou... Ah... Ele tá divorciado... Entendi... Mas... Ele tem filho... Ah... Tem dois... Nossa... Mas então... Ele não vai dar toda a atenção do mundo pra você, viu? Fica sabendo disso que... Quando... Você arrumar uma pessoa que já tem filho... A atenção é dividida, sabe? É... É... Ah... Seu marido... É outra coisa, né? Seu marido, sim... A gente via que ele não dava muita atenção pros seus filhos... E agora... Com outra, né? Já viu... Só espero que você não... Leve uma decepção, viu? Porque... É muito triste, né? A gente ser abandonada, sim... Pelo marido... Ser trocada por outra... Ainda mais mais novinha do que a gente... Mais bonita... Desculpa falar, tá? Mas... Pelo que você falou aí... Ela deve ser mais bonita, né? Mas... É porque também, né? Você tá... É mais velha, né? Ela é mais novinha... Mas... Não fique assim, não, tá? Não fique assim, não... Porque quem sabe, né? Ele... O mundo dá falta, sabia? Essa novinha aí... Pode colocar esse chifre nele... E ele se arrepender e voltar... De joelho pra você... É isso que acontece, viu? Com muitos homens que abandonam a sua esposa... Por causa de menina novinha... Vai por mim... A hora que ele vê você linda desse jeito... Nossa... Ele vai pedir pra... Pra voltar... Você vai dar chance... Vai... Depois de tudo que ele fez pra você... Ele foi embora com outra... E ainda mais nova do que você... Menina... Está doida... Bom... Apesar que a gente tem que dar a segunda chance, né? A segunda... Mas a terceira não... É... Bom... Cada um tem um pensamento, né? É... Eu sinto muito por você, viu? Da toda as crianças, né? As crianças que sofrem, né? Quando os pais separam... Mas sabe o que você faz? Se arrume... Saia com as crianças passear... Olha... Não deixe as crianças de lado, viu? Fica dando bola pra outros homens, hein? Não pode, tá? Os filhos são prioridade na nossa vida... Tá bom... Eu, quando eu casei pela segunda vez... A minha filha... Ela tinha quase 18 anos... Sim... Ela já tinha até marido, já... É... Assim... Eu sempre, assim, falava... Que eu ia me separar, sabe? Um dia... Porque eu não aguentava mais, sabe? Não que o meu marido me traiu... Ele... Não que o pai dos meus filhos me traiu... Ele era muito ruim, sabe? Ele era bravo... Ele batia em mim, sabe? Mas... Ele nunca me traiu... Nunca me trocou por outra... Aí eu sempre dizia pra ele que... Eu ia embora... No meu caso... Foi o contrário... Eu que fui embora... Aí... Eu já tava... Paquerando outro... Porque já fazia 4 anos que a gente tava separado, né? Morando na mesma casa... Aí... Eu decidi ir embora... Aí... Dali 2 semanas... Aí... Eu já fui morar com esse... Atual... Que eu tô hoje... Tem 18 anos já... Vai indo pra 19 anos que a gente tá junto... Então... Meu caso foi... Completamente diferente do seu... Ai, amiga... Eu sinto muito, viu? Deve ser horrível o que você tá passando... Ai... Eu não desejo pra ninguém, tá? É sério... Eu vou passar um creminho agora no seu cabelo, tá? E... Ficou muito bonito o seu cabelo... Muito lindo... Sim... Sabe o que você faz hoje? Você pega seus filhos... Convida eles pra ir no shopping... Ah, você vai levar sua paquera? Não... Se eu fosse você... Eu ia só com os filhos... Porque chega lá... Você vai dar mais atenção pro seu paquera que pros filhos... Eu já falei pra você... Os filhos são nossas prioridades... É os filhos em primeiro lugar, tá? Prontinho... Já tá pronto o seu cabelo... Espero que você gostou, tá? Gostou? Que bom que você gostou... Seu cabelo tá com uma cor muito bonita... Não muda a cor não, tá? Tá muito linda essa cor pra você... Acho que tem um fiozinho aqui... Deixa eu ver... Prontinho... Dá mais uma penteadinha... Prontinho... Você tá pronta... Tá linda, 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 linda... Tá muito linda... Obrigada, viu... Pela preferência... Volte sempre... Não vai voltar... Porque... Não é que eu sou curiosa... É que eu gosto de conversar, sabe? E eu tenho... Dó, sabe? Das mulheres que são abandonadas pelos maridos... Ainda mais quando envolve criança junto... Eu sinto muito, viu, por você... Eu sinto de verdade... Oi, pessoal... Espero muito que vocês gostaram deste vídeo, tá? É... Sim, gente... Eu fico triste... Tem casais que se separam... Ainda mais quando envolve criança... É... Dói na alma da gente, né? É... Aqui é um vídeo... Tá? Pra relaxar vocês... E... Espero muito que vocês gostaram de verdade... Deixe seu like... Compartilhe... Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito... Ative o sininho... Pra receber todas as notificações... De novos vídeos que eu postar aqui... Beijos... Até o próximo vídeo... Tchau, tchau...